Salve rapaziada, tudo firmão com vocês mano? Começando o vídeo zão novo Como de costume, neguinho dando aquela parecida aí no começo Não é não preto? Dá um salve pra rapaziada Hein? Então rapaziada, se não é inscrito no canal aí já se inscreve, tá ligado? E logo no começo do vídeo aqui já vou falar do sorteio que tá rolando essa Acho que hoje, não sei se tô conseguindo postar esse vídeo no mesmo dia Mas eu tô gravando hoje segunda-feira, dia 20, 23, sei lá que dia que é hoje 20 alguma coisa, não, 22 eu acho Mas essa semana é a última pra rolar o sorteio lá do capacete da Pius, fechou? Então dá uma atenção aí no meu Insta Que a última foto que eu postei lá é a do sorteio mano Lê lá a descrição certinho pra você participar e correr o capacetão aí, fechou? Lembrando que eu levarei pessoalmente caso o ganhador more até 50km Ou mais ou um pouco mais ou um pouco menos que isso Eu vou levar pessoalmente Se não for essa quilometragem mais longe O frete é por conta do ganhador via correia Fechou? E... Tem algum aviso? Acho que não Então rapaziada, esse vídeo aí já deu pra perceber aí Meu desânimo, tá ligado? Que mano, usou a minha motinha e eu já fico na maior tristeza, tá ligado? Bagulho esse final de semana aí Quem me segue no Instagram viu Na sexta ou na quinta, sei lá Dei até umas reguladinhas na válvula lá Deu um talentinho no cabeçote pra tirar aqueles barulhos que a 160 tem, né? Aí o bagulho ficou belo Dois dias depois A moto começou a bater biela, mano Vocês acreditam? Por isso que eu falo pra vocês me seguirem no Insta Quem me segue no Insta ficou sabendo tudo disso antes E mano, agora... Tá ligado? Os bagulhos... É ruim que só acontece na hora que não é pra acontecer, mano Tá ligado? Vários bagulho aí pra pagar Cês acham que a vida tá mamão, moleque? O bagulho não tá não, mano Aí dependo da moto pra trampar, tá ligado? Isso é outro lado ruim de depender da moto e ter só uma, mano Que o bagulho quebra, cê fica no B.O. Tipo, minha moto tá andando, tá ligado? Mas como? Daqui a pouco eu já vou descer ali na garagem Mostrar pra vocês O motorzão, mano Tá batendo E pelo pouco Tipo, eu não sou mecânico, tá ligado? Posso tá errado Posso abrir lá o motor e não ser biela Mas pelo pouco que eu entendo pelo barulho Eu acho que é biela, mano Tá ligado? Aí eu falo, tem curso, tem alguma coisa Mano, não tenho nada, tipo O que eu sei aí que eu mexo na minha moto Aprendi fuçando Aprendi com a vida aí Aprendi com os parceiros Ensinando alguma coisa Tá ligado? Mas é isso O pouco que eu sei Eu acho que tá batendo biela Cês tá ligado que, mano Pra trocar a biela, né Vai lá com a chave 10 Tira ela e põe de novo Mano, cê tem que arrancar o motor do quadro Abrir ele inteiro Tá ligado? Pra desmontar tudo, mano Membro, motor do zero Abrir ele em dois Assim, ó Dividir ele no meio Como se fosse um ovo de páscoa Lembrando aí, ó Feliz páscoa atrasado aí Pra todo mundo Aí, louco Sai do meu quarto Sai daí, negu Nossa, cê mijar no meu guarda-roupa Cê vai morrer, João Vai Então, feliz páscoa atrasado aí Pra todo mundo Tá ligado? Mas é isso, mano O bagulho tem que abrir o motor inteiro Eu não tenho todas as chaves, tá ligado? Acho que eu vou ter Ficar pedindo chave ali Nos caras ali Mano, tô no maior B.O. Hoje é a segunda-feira que começou, mano Cê nem se tô gravando certo aí A luz já começou A semana daquele jeito Eu tô pensando E eu mesmo Vou fazer Esse trampo, tá ligado? E desmontar o motor Eu confio em mim Eu acho que eu consigo E ao mesmo tempo O pai tá como? Sem as notas, tá ligado? Vou pagar o mecânico, mano Aí tem que comprar a peça E bababá Aí gente me mandando mensagem Vai vir motorzão, mano Não vai vir motorzão, não, mano Vai vir motorzão 160 Eu vou montar tudo original Pra não ter mais problema Com essa amostra, tá ligado? Mano, eu quero quitar ela, moleque E ó Tchau Faltam 8 parcelas ainda Pra pagar a bicha E é isso, mano Tô aqui sem saber o que fazer Vou ali olhar Ver se eu tenho as chaves ali, mano Pelo menos pra arrancar o motor Fora do quadro, tá ligado? Tem um salve nos parceiros ali Mas os caras nem deram atenção Foda, viu, mano? Vamos lá na garagem lá Que eu vou mostrar a bagaceira Tipo, eu, mano Tenho quase certeza Que eu consigo fazer esse trato, tá ligado? O ruim é a chave, mano Tipo, tem uns caras aqui Da oficina, pá Até conheço os caras Mas eu não gosto De ficar pedindo chave, tá ligado? Mas é isso Vamos lá pra garagem Ver a bagaceira lá Que tá acontecendo Olha o tempão Como é que tá? Tempão mó bom, mano Nossa, aplicativo Eu ia cantar lindo hoje Que eu ia trabalhar com o dia inteiro Segunda-feira, filho A pizzaria não abre Você tá ligado? Pai ia ficar online o dia todo É, rapaziada A criança aí, ó Bixinha, você olha, né? Você fala Nossa Isso aí tá bem nova Cala a boca, molequinho Quando você pega pra encher o saco Você tem o dom mesmo, hein, doido? Então, rapaziada, ó Bixona tá aí Ah, e já adiantando Tá ligado? Aquele módulozinho Infiniton Da Servitec Pra quem conhece É aquele módulozinho de Aumentar o giro do motor Tá ligado? Por exemplo, ele corta em 8.500 Aumenta 500 Ele corta em 9.000 Aí faz ela passar do máximo dela Que é 133 Se o seu motor aguentar Empurrar ela a partir disso Acho que eu vou vender, rapaziada Tá ligado? Vou vender pelo mesmo preço que eu paguei Nem usei direito, mano Eu uso ela no corte original Só uso quando eu vou dar uma acelerada mesmo E esse bagulho me... Tá ligado? O motor zoado de novo Agora me desanimou Não foi culpa dele, não Mesmo que eu nem uso Nem ando com o motor Eu giro lá em cima, ó Até coloquei aqui a borrachinha do filtro Que eu tava andando sempre Coloquei Escape original, tá ligado? Bem tiozinho Desanimou, né, mano? O bagulho tá com a moto pelo aí O bagulho dá problema assim no motor Do nada O bagulho foi de uma hora pra outra, mano Do nada Eu comecei a... Tipo, dar uma acelerada E falei, mano Esse motor tá fazendo um barulho estranho Aí já era trampando Com o tempo o bagulho só foi aumentando, tá ligado? Tipo, de um dia pro outro Só aumentou, mano Tá ligado a Daniela aqui Pra vocês verem a gaseira Olha Isso é louco, pô Dá até dó de ver o bagulho desse jeito, mano Mano, esse motor 160 já é barulhento, tá ligado? Mas... Esse barulho assim Batendo seco desse jeito Não é normal não, tá ligado? Rapaz, aliás Esse motor aí tem um barulhinho de válvula Pode comprar zero Que você vai ver ela fazendo Tá ligado? Mas agora esse motor batendo desse jeito, mano É louco, tio O pior é depender da moto pra trampar, mano Tá ligado? Sem ela não trampa, tio Ela tem que desmontar tudo de novo, mano Mano, eu gosto dessa moto pra caramba Mas uns tempos pra cá Tá dando vontade de trocar de moto Que vocês não tá ligado, mano Isso é louco Pena que eu não terminei nem de pagar ainda, bicho Ó, os cromão, pilo Mas é isso, né, mano? Nós tá sujeito aí Tá ligado que nós andamos aí com o bagulho morrendo Então uma hora ou outra acontece, mano Agora eu tenho que ver se eu tenho pelo menos a chave De tirar esse motor daqui, mano Porque tirando ele do quadro as outras fica mais fácil, né? Essas aqui Acho que é 12 Eu tenho ali Essas aqui é 13 Também acho que tem O difícil é as daqui, ó Acho que é 17 Aqui acho que é 14 Já não vou ter Acho que vai ter várias chaves aqui que eu não vou ter, mano Esse lado aqui também Acho que é 14 Esse motor, mano Ao invés de ser tipo dois parafusinhos aqui Um aqui, um aqui Pra facilitar, não Cheio de parafuso essa bosta É, rapaziada Vou ver o que eu vou conseguir fazer E é isso, mano Em breve eu informo vocês aí, fechou? Se eu for Eu mesmo for É, mas vai ter que ser eu, mano Vai ter que desenrolar esse trampo aí Ver se eu arrumo umas chaves ali E aguardem aí os próximos capítulos, fechou? E, mano, pra quem pergunta não, mano Não vai ter motorzão, tio Vou montar o bagulho original E já era, mano Eu não vou pôr 190 200 e pouco 300 Motor de falco É, esse bagulho desse assim Desanima nós mesmo Mas, tá ligado Bola pra frente que o bagulho acontece Agora é correr atrás E resolver o problema O tiozão foi rápido aí, tá ligado? Não sei Não foi nada muito, né? Só pra mostrar pra vocês aí mesmo O que que tá acontecendo Clica gostei aí Pra ajudar o canal Se inscreve E tamo junto Agora é correr atrás do prejô aí Do brazão E depois não vem com essas, mano É runda Se fosse amar Não sei o que, mano Qualquer moto tá sujeita a quebrar Tá ligado? Tá ligado que nós usa o bagulho aí Muito Essa moto não fica um dia, tio Descansando na garagem, mano Ó Moto 2017, tá ligado? Moto nova, filho 71.400 quilômetros rodado Menos de 3 anos Que roda, filho O bagulho anda aí todo dia Milianas, entrega e grau E, mano Eu uso essa moto pra tudo Tudo, tudo Então é hora o bagulho Pé de arrego, né? Mas é isso, rapaziada Peço que você deixe seu like aí mesmo Se você não tiver gostado Só pra fortalecer o canal mesmo Se inscreve se não é inscrito Tamo rumo a 100 mil inscritos E tamo junto Até o próximo vídeo Fechou? Tchau, tchau Tchau, tchau